1, 2, 3 O tempo não pode apagar Nem as ondas do mar Levar para longe Tudo que nos aconteceu Foi um plano de Deus Arquiteto do amor Sei que não é tão fácil viver Há dois, se há flores na estrada Há espinhos também O que mais me conforta É saber que o amor Nunca vai acabar O tempo não pode apagar Nosso amor Eu irei contigo Para onde for Mas muitas águas não poderão afogar O que Deus uniu não vai acabar O tempo não pode apagar Nem as ondas do mar Levar para longe Tudo que nos aconteceu Foi um plano de Deus Arquiteto do amor Sei que não é tão fácil viver Há dois, se há flores na estrada Há espinhos também O que mais me conforta É saber que o amor É saber que o amor Nunca vai acabar O tempo não pode apagar Nosso amor Eu irei contigo Eu irei contigo Eu irei contigo Para onde for Mas muitas águas não poderão afogar O que Deus uniu Não vai acabar O tempo não pode apagar Nosso amor O tempo não pode apagar O tempo não pode apagar